Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Eu sou o Thiago e nesse vídeo estarei falando sobre uma ferramenta incrível, que é a ferramenta Google Camp, que é uma ferramenta útil para que você possa fazer suas anotações e também seus lembretes. Sabe aquela reunião que você precisa ir e não pode esquecer de forma alguma ou aquele compromisso que você marcou? Pois bem, nesta ferramenta, neste aplicativo, você pode fazer essas anotações. Você vai conseguir baixar ele tanto na loja da Google Play, como também usar no navegador do Google e é sincronizado. Eu vou fazer aqui uma anotação pelo celular, clicando na opção mais, que tem bem aqui, e agora eu vou colocar um nome e uma nota. Então, o nome será dentista e a nota é ir para o dentista. Eu tenho aqui a opção de fixar a anotação ao topo. Quando eu tenho muitas anotações, ela fica aqui no topo, aqui fixa, né? Eu tenho aqui o ícone de notificação para poder me avisar dessa anotação. Então, eu vou escolher aqui a hora, escolha uma data, a data do compromisso. E aqui embaixo eu vou escolher a hora, escolha, escolha uma hora, eu vou escolher aqui a hora 16 horas, 4 da tarde, 16 horas, vou clicar em OK. Aqui, se você escolhe se quer que repita ou não, eu vou deixar assim repetir. Aqui eu tenho a opção lugar, eu posso colocar aqui um local marcado, tá? No lembrete, eu não vou deixar nada aqui, só assim e vou salvar. Bom, ir ao dentista, o horário já está confirmado aqui. Eu tenho aqui nesse ícone de mais, algumas opções como tirar uma foto, adicionar uma imagem, fazer um desenho, uma gravação de voz e uma caixa de seleção. A caixa de seleção é onde você pode marcar feito ou não feito. Então, eu vou colocar uma caixa de seleção aqui. Aqui já tem o nome ir para o dentista, não ir para o dentista. Eu vou colocar assim, tá? Não foi ao dentista, é melhor. Bom, tem uma caixa de seleção. Aí depois, quando eu quiser confirmar, receber a notificação, eu marco, não fui no dentista, entendeu? Ou então eu marco, e sim, a dentista, e fiz as duas obrigações, né? Aqui eu posso voltar as funções, aqui eu posso adiantar as funções, nesses três riscos. Eu posso mudar de cor a essa nota, deixar, por exemplo, verde, eu costumo usar como notas importantes. Então, eu vou deixar verde, que eu posso adicionar um colaborador, se você tiver algumas pessoas no grupo da família, tá? Eu não tenho, então eu não vou colocar. Então, excluir, fazer uma cópia, enviar, colaborador, marcadores. Aqui nesse ícone aqui, né? Aqui em cima, eu tenho ocultar caixas de seleção, e aqui, no final, eu tenho a opção para arquivar. Então, as notas arquivadas, elas vão ficar aqui, ó, nesses três pontinhos, arquivo. Então, se você não quiser que ela fique arquivada, você volta, clica nela aqui, ó, nota desarquivada. Pronto. Agora sim, o lembrete vai funcionar. Se você arquivar, o lembrete não vai funcionar, certo? Tem que deixar a nota arquivada. Aliás, anota aqui em notas, tá? Já ativa. Você pode, em vez de criar uma nota, criar um lembrete, né? Na opção lembrete, você clica aqui, lembrete dentista, vai aparecer aqui, coloca, clica no mais, que ele vai formar um lembrete, tá? Essa ferramenta, ela conta aqui com a opção de criar novo marcador, por exemplo, ideias, ideias para o canal. Então, quando eu tiver uma ideia legal, nossa, que ideia bacana, eu posso colocar aqui, ideias para o canal, e salvar aqui no meu marcador. Então, vamos criar uma ideia para o canal? Então, vamos lá. Vou vir aqui no mais. Falar de Neymar. Novo óculos. Um exemplo, tá? Falar de Neymar, novo óculos, anotações feitas, beleza. Beleza, só sair. Então, eu vou colocar uma cor aqui. Primeiro, eu vou colocar um rosa bem fraquinho. Vou voltar e sair, certo? Notas. Aqui, ó. Falar do Neymar. Agora, eu vou jogar ele lá no meu... Esqueci de jogar ele lá no... Na opção de marcadores. Então, eu vou vir aqui, clicar nos três pontinhos. Marcadores. Ideias para o canal. Pronto. Então, se eu vir aqui e clicar em ideias para o canal, a minha nota vai aparecer aqui. Então, eu posso criar aqui várias opções de marcadores. Por exemplo, livros. Anotações de livros. E aqui, quando eu tiver uma anotação, jogar aqui dentro. Então, eu criei aqui dois marcadores que eu acho que é o suficiente para mim. Aqui embaixo, arquivos, né? Quando você joga uma nota no arquivo, ele vai aparecer aqui. Aqui é a lixeira que mostra as notas que você já excluiu. Aqui são opções de configurações. Que você pode configurar aqui quando começa a sua manhã, sua tarde e seu fim de tarde. Aqui você pode também configurar outras opções aqui. Adicionar novos itens na parte interior e tal, tal, tal. Inferior, né? Só um resumo rápido aqui pelo desktop. Aqui ficam as notas. Certo? Aqui você cria uma nova nota. Aqui tem a opção de fixar. A mesma daquela. Aqui a opção de lembrar. A mesma coisa. Aqui colaborador. Aqui você muda a cor. Aqui você adiciona uma imagem. Aqui você faz um arquivamento. Aqui tem a opção de mais. Quando você clicar, vai ter a opção de adicionar no marcador. Que é aquela para escolher qual é a página que vai ficar, né? Que você separou do marcador. Adicionar desenho. Mostrar caixa de seleção. É a mesma coisa. Entendeu? Não tem segredo. Lembretes. Anotações de livros. Que são os marcadores que eu criei. Ideias do canal. Editar marcadores. Você pode criar um novo marcador aqui. Lixeira. Bom que ele sincroniza. Bom que você escolhe aqui as anotações separadas por cores. E deixa bem organizado. Aonde você precisar. Você vai ter essas anotações na sua conta do Google, tá? Bom, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, pessoal. Se inscreva aí no canal. Ajude o canal a crescer, tá? Se inscrevendo, comentando, compartilhando essa ideia com outras pessoas. Vai estar ajudando muito. Valeu e até a próxima.